Você é daquelas pessoas que acha que aves servidas no Natal ficam tudo secas, sem sabor e muitas vezes acabam nem sendo consumidas? Pois é, nós vamos dar dicas pra você preparar um peru, um chester, uma ave qualquer na sua ceia natalina, mas que fique saborosa e suculenta. Quem vai nos ensinar nesse desafio aqui é o Pedro Magno, ele que é chefe de cozinha, e o Mário também, que trabalha com carne, especialista em carnes, que vai dar dicas de não servir aquela ave ressecada. O grande segredo tá no tempo e na temperatura que nós vamos fazer essa ave, né? Na temperatura que nós fizemos. Então, partindo dos 180 graus, 200 graus no máximo, com um tempo de duração de mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Não menos do que isso, né? Nessa temperatura, porque também vai ficar cru, tá? E o segredinho nosso, né? Que é o pulo do gato, o Pedro vai contar a história aí pra nós aí, como é que é feito a parte da gordura que é entremeada aí nesse ave. Porque normalmente, Pedro, as pessoas já compram, só às vezes dá um reforçozinho no tempero e leva pra assar. Só que com essas dicas que você vai dar, vai ficar uma ave suculenta e gostosa. Isso. Nesse caso, nós compramos ele e incrementamos, assim, ervas naturais, tipo, colocamos alecrim, tomilho e o que todo mundo gosta, sal, alho e óleo. E aqui, pra ele não ficar muito seco, nós fizemos o quê? Abrimos aqui essa parte da pele dele por baixo, descolamos da carne e colocamos, fora o tempero natural, colocamos manteiga. Pra quê? Pra manter a suculência na carne. E o tempero, ao invés de ser colocado por fora da carne e só passado por cima, nós fizemos o quê? Seringamos ela. Pegamos o assal, fizemos o assalmoura e injetamos ela pra ficar essa textura macia na carne. Tá, então, vamos fazer o seguinte, é melhor que você falar, é você nos ensinar a preparar essa ave gostosa. Então, vamos aprender a preparar essa ave pra não ficar ressecada aí na sua ceia de Natal. Para preparar essa receita, a sugestão é de uma ave, um chester, um peru, um frango, uma mistura de tempero batido aqui, que tem erva, sal, isso aqui é a gosto que você quiser, batido no liquidificador com água e também manteiga de leite. Para temperar a ave, Pedro, tem que ter a técnica, porque normalmente essa ave, eles falam que já vem temperada, mas é só uma injeção ali de salmoura que não tem muito sabor, né? Isso mesmo. Nós gostamos de introduzir, tipo, ervas frescas, sal, alho, óleo mais interno pra absorver esse sabor. Você não vai colocar o tempero só por fora, porque uma carne branca, ela demora muito pra pegar o tempero. No caso, quando você introduz assim, a absorvação é mais rápida. Então aí você vai descolar a pele da carne. Isso, a pele da carne, porque como a carne branca é uma carne mais seca, a gente adiciona o que também? A manteiga de leite. A manteiga de leite, ó. Isso vai evitar aquela ave seca que a gente... Porque aqui você vai estar trabalhando, a pele aqui vai ficar crocante e a carne suculenta por baixo por causa da manteiga. Além do sabor da manteiga, a manteiga vai deixar mais úmida a carne. Isso, isso mesmo. Aí a posição que você vai assar é com as pernas pra cima, assim, mas você também tira aqui essa pele de baixo, que é a parte da costela também, e introduz manteiga pra não se ressecar a carne também. Você vai só mais devagar, com cuidado, porque aqui é a parte que tem mais os ossos. Então, a mão é meio grande, ó. É aqui, é o cuidado, né, pra ir soltando a pele aí. Soltando a pele aqui, ó, tá vendo? Vai com cuidado pra não rasgar a pele. Não rasgar, porque se você fizer um... Se você fizer um, pelo menos uma fissura pequena aqui, quando começa a assar ela vai abrindo. Vai ficar aquele frango cheio, um feio, né? Então, mantém ela bem inteira. Ó. Descola só até aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Porque aí você pega e vai começar a introduzir o sabor aqui na carne. O peito tá seco? Principalmente onde tem muita carne, peito, coxas. Tem muita carne, que é a parte que mais seca. Você pode ver que o bichinho dá uma crescida, ó. Ele vai ter o sabor interno. Isso, como você vai deixar a média de uma hora e meia, duas horas assando, a carne vai ficar seca, porque ela tem esse líquido dentro. A salmoura, ó. E a manteiga também. E a manteiga. Aí você vai a gosto. Onde você quer introduzir mais aqui, ela vai cozinhar, não vai desidratar e ela aguenta um tempo maior, uma temperatura alta, tipo, a média de 180 graus. Ó, você vê que ela incha. Então, esse é o segredo, descolar a pele embaixo e em cima também. Isso, descolar a pele embaixo e em cima, colocar a manteiga e seringar o tempero que você, de sua preferência. Se você quiser fazer só um sal, alho, óleo, não tem problema. Agora, se você quiser mais aromático, assim, incrementar um sabor, um aroma, você coloca lecrim, manjericão, tudo que você acrescentar aqui, ele vai absorver. Bom, e muitas pessoas acham que só pode fazer uma ave como essa recheada, mas não é bem assim. Então, aqui você vai fazer uma sugestão de assar sem recheio. Isso, sem recheio, porque eu já adicionei uma salmoura nela, um tempero, um líquido que não vai deixar ela ficar seca. Aqui amarra as coxas. As duas coxas para ficar aqui para cima. Que é o perfil de fim de ano, natal, temperado dela. Agora, o que a gente vê aqui, Mário, você pode usar farofa ou não, né? Agora, você estava me dizendo que algumas farofas fazem sugar a suculência da ave. Naturalmente, a farofa, ela é seca. Mas uma grande questão, Olores, é tempo e temperatura. Não quer dizer que a farofa vai secar o frango, né? É paciência para assar. Tempo e temperatura, é o grande segredo. Você pode assar a ave tanto desse jeito, sem um recheio, quanto pode fazer o recheio a gosto. Isso. É, o nosso recheio aí, ó, é tanto a farofa natalina, como nós também recheamos com legumes, né? Isso é a gosto do cliente. Às vezes a pessoa não quer a farofa, tem legumes e tem as carnes também, né? Bacon, calabresa. Bom, então aqui o Mário vai dar uma dica de como prender as asas aqui. Até porque elas, se ficarem muito soltas, elas acabam queimando, né? Justamente. As pontinhas queimam e não basta só colocar um papel alumínio. Apesar que é mais difícil também, né? Aqui a asinha fica em contato com o frango, perfeito, sem problema nenhum. Aqui, está aqui, ó. Prendeu as asas, as coxas. E se tivesse feito o recheio, era só prender também usando o palito. O próprio palito, já fecha só porque a abertura é pequena aqui, não vai sair não. E para assar, eu dou uma dica de fazer uma cama de batata, ou cebola, ou tomate, para a ave não ficar em contato direto com a forma. A cama também serve de acompanhamento depois. Bom, aqui está a ave já assada, né? Ficou um período ali no forno. Nós não esperamos ficar totalmente assada, porque a intenção era mostrar o tempero e a suculência. Agora, Mário, então, aqui está uma ave que, quem quiser um pouco mais, pode deixar chegar mais no forno. Sim, sim. Lembrando que, esse tempo a mais que vai ficar, essa ave não vai perder a suculência, ela não vai deixar essa característica que nós estamos vendo aqui agora, tá? Ela vai ficar suculenta, ela vai ficar macia, ela vai ficar bem legal. E toda ceia natalina tem que ter a farofa, seja para acompanhar uma ave, uma carne suína, tem que ter a farofa. A farofa natalina, nós preparamos aqui para te mostrar, ela é feita muito facilmente, os ingredientes são muito fáceis. Aqui você está utilizando o quê? Manteiga de leite, a cebola, o cheiro verde, uva passas, banana da terra, tem que ser banana da terra, calabresa e bacon. Aí é o bacon frito, a... Frita, a calabresa frita, a banana pré-frita, né? Que ela é anteriormente fritada. E a farinha que pode ser usada, a farinha, tanto essa amarela como a branca, a farinha de mandioca torrada. Então aqui, na verdade, a banana já está frita, a calabresa também, o bacon também. Sim. E agora é só fazer a mistura ali. Só fazer a mistura e nós precisamos dourar a cebola, né? Inicialmente, para poder colocar os outros ingredientes. Primeiro passo numa frigideira. Vamos acrescentar aqui, vamos colocar aqui a manteiga de leite, para poder dourar a cebola. Pode ser fatiada, ralada, do jeito que a pessoa quiser. Isso é muito é gosto, né, Oloares? É meia lua, uma redonda, picada, um pedaço menor, ou até mesmo sem cebola, se a pessoa assim quiser, né? Então nós vamos dourar essa cebola. Lembrando que não usa sal, porque tem muita coisa salgada ali já. Justamente, bacon, calabresa, né? Uma própria carne, que é o prato principal. Uma própria carne e a ideia é ela ficar mais sem sal mesmo. Agora vai o bacon. O bacon. Mais uma douradinha, incorpora na cebola. Com esse bacon, né? Como vocês viram, ele não está... Tem muita carne, é um bacon com muita carne. Um bacon com muita carne e no tempo certo também, ele não está seco, né? Da mesma forma, a calabresa. Ela fica uma farofa suculenta, né? Porque os ingredientes, se torrar, ele vai perder a sua característica legal. Está aquecendo, está incorporando os sabores e vamos acrescentar o cheiro verde. Para também, justamente, incorporar sabores. Aquele restante que ficou, normalmente a gente coloca no final, depois da mistura da farinha. Essa farinha amarela, ela tem um sabor diferenciado e dá um colorido também. Justamente, é esse colorido, lembra muito a mandioca, né? A cor da mandioca amarela, que não é fácil de arrumar no mercado, mas encontra sim. Olha, olha o contraste agora, Lóris. Ah, uvas passas. Né? Vamos desligar todos os fogos. Por último, a banana. A banana. Ela já está pré-frita. Também acrescentando que deve ficar no tempo correto, né? Não deixar secar e, finalizando, salpica o restante do cheiro verde. Está preparada a farofa. Nossa farofa natalina. Bom, e aqui já está a farofa que o Mário preparou, né? Olha aí, é uma farofa que fica bonita. Vamos ver como é que está o sabor dela. Saborosa. A banana faz toda a diferença, né? Tanto a banana como a uva passas, ela dá o contraste, né? Do bacon e calabresa. Então, esse é o grande pulo do gato também. Esse é o grande segredinho. É a doce cada. É o agridoce que nós colocamos nessa farofa. Aí, né? Então, com essas sugestões, com certeza, sua ceia natalina vai ficar bem diferente, né? Pedro, obrigado pelas dicas. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você também. E apreciem esse prato no Natal. E depois conta para a gente como é que ficou lá, né? Depois conta para a gente como é que foi. Uma ave suculenta, nada mais de ave seca. Não, nada mais de ave seca. Agora vocês vão aprender a fazer uma árvore, uma ave suculenta para o seu Natal. Tá aí, né? Mário, obrigado a você, a sua esposa, a toda a sua família, por trazer essas dicas para a gente mudar um pouquinho a nossa ceia de Natal. Feliz Natal para você e para a sua família também. Feliz Natal para vocês também. Então, tá aí, né? Dicas para você mudar a sua ceia de Natal. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo.